O que é isso? Bem, irmãos, vou começar para o começo, né? E o começo exige, talvez, uma das grandes verdades que a gente vai adquirindo ao longo da caminhada cristã. Cada dia que passa, mais me sinto incapaz de falar para o povo de Deus e de pregar. Eu estou bem certa de que tudo quanto a gente faz, a gente faz única, exclusivamente, pela graça de Deus. Porque no resto, somos fruto das multiplãs misericórdia do Senhor, que são realmente a causa de nós sermos consumidos todos os dias. E ela se renova todas as manhãs. Atualmente, eu tenho procurado fugir de todos os convites que me são feitos. Para variar. Para variar. Talvez porque a gente vai ficando velho, né? E a gente vai entendendo que a palavra é bem mais profunda que aquilo que a gente tem lido. E que é preciso garimpar, garimpar cada vez mais fundo para retirar a essência daquilo que o Espírito tem para a gente. Quando Neilson falou comigo sobre solitude, Eu fui fazer uma pesquisa sobre o tema, o significado do solitude. E eu pasturei e assisti em Conver, Rezar e Amar. E vi que muita coisa que a filosofia da religião indiana pratica tem daquilo, a Palavra de Deus. Inclusive, o rezar. Um período de meditação. Um período de isolamento. Para depois, então, você estar preparado para ver. Li e falei para Neilson. Neilson, eu gosto das coisas, não sei porquê, tão superficiais. O livro Convites à Solitude. O cara fala muito das suas experiências ações com Deus. Mas eu acho que ainda não consegui chegar lá. E quando Neilson me passou os textos, os propósitos, eu disse, pronto, agora é que eu estou ao lado da minha. Agora eu travei o mesmo caminho, agora eu estou entre a cruz e a espada, eu estou fugindo de Jezabel, eu estou lá no Davi, eu estou frita, estou frita, estou frita. E fiquei, meu Deus, por onde eu começo isso? Porque as opções, o pastor disse, você pode escolher outros textos, mas quais textos eu iria escolher? Todos os textos nesse sentido são textos difíceis. São textos profundos. E eu falei para Neilson, Neilson, eu não fui para Hebraico, eu não fui para Grêmio, eu não fui para nada. Porque eu tenho uma solitude. E as experiências que a gente vai ver são experiências que, se formos sinceros, nós vamos admitir que passamos por elas. E se não passamos, é porque alguma coisa está errada por nós. Porque eu tenho que ter conflito, gente. Eu tenho que ter sofrimento. Eu me lembro quando eu me converti que Deus me pediu o meu sonho. Eu estudava no americano batista e lá naquela época a gente tinha cultos no intervalo. E Deus pediu o meu sonho no dia em que eu me converti. E aquele pedido de Deus me fez travar uma luta tão grande com ele, mas foi uma luta tão grande que eu perdi 10 quilos. Foram embora 10 quilos da minha vida. Da minha vida, do meu corpo. Tudo bem, mas que ela é, a gente é louco, né? A gente sempre é mais cheio um pouquinho, né? Mas foram-se embora 10 quilos. Assumir o que Deus queria depois de travar com ele uma batalha de humano. Tá bom, Deus, o Senhor venceu. Também não adianta dizer que não venceu, porque ele é mesmo, né? A gente é derrotado. Vai brigar com Deus, saiba que você vai sair derrotado. Então se rita logo. A segunda vez que eu enfrentei uma crise e um conflito imenso com Deus foi quando eu estava pastoreando, há 15 anos, uma igreja que eu vi chegar, uma a uma. Eu vi todos chegarem. Eu peguei uma igreja, Deus me deu uma igreja com 9 membros. E eu tive deixado com 100, uns 80 jovens, 70 jovens. E quando Deus começou a colocar no meu coração que o meu tempo ali havia chegado, foi ninguém que pediu para sair, foi Deus, que disse, chegou, chegou o seu tempo. Eu sofri tanto mesmo. Foram 5 anos Deus me desligando daquela igreja. E no dia que eu cheguei no porto da igreja e disse, irmãos, é chegado o meu tempo. Eu vou sair daqui. Eu chorava, falei, por criança, e caí no chão. Arriei. Arriei que precisaram 3 homens para me levantar. Não era por cultura, não era porque eu ia ir mesmo. Eu desabei. Eu desabei, assim, na frente da igreja. E só chorava, chorava, chorava. E ali se iniciava um novo parto na minha vida, um novo momento em que eu tive que olhar para Deus. E eu tive que dizer, Deus, mas eu amo tanto isso, Deus. Eu sou tão feliz fazendo isso, Deus. E o Senhor quer que eu entregue isso, que eu amo tanto. Poxa, Deus. Ele sabe todas as coisas. Mais uma vez, eu vivi diante de Deus. Os irmãos, perdoem, mas eu acho que isso é importante. Numa sala de cirurgia, quando eu tive câncer, e essa experiência não é nova para alguns irmãos. Mas eu era fotógrafa feliz da vida. Eu tinha os equipamentos mais modernos da época. Eu tinha um flash que ninguém tinha na cidade. Eu tinha filtros franceses. Eu era muito fera. Eu saía de Itajubá e via fotografar em São Paulo, porque os fotógrafos daqui não conseguiam realizar a caçanha. E eu conseguia. Oxe! Era para eu andar, né? Com a cabeça mais nuvem, não é mesmo? Veio câncer. E lá vem Deus de novo. Estou lá, oito horas de cirurgia. Amarradinha naquela mesa, porque eu não tinha como fugir, não tinha tempo para dar adeus, não tinha tempo para parar, não podia me isolar. Era um compromisso atrás do outro, um compromisso atrás do outro. Aquela agonia magra que dava dó. Eu nem me olhava no espreito, de tão magro que eu fiquei. Não olhava não, já não sou vaidosa. Naquela época foi pior ainda. Porque quando eu via meu vulto, eu disse, meu Deus do céu. Corria. E lá estou eu, numa sala de cirurgia, num determinado momento, me sinto morrendo, asfixiada, com dificuldade de respirar. E disse, Deus, como é que eu posso estar morrendo se eu estou ouvindo a máquina respirando por mim aqui? E ele deu alguma coisa de errado aqui, mas eu estou morrendo. Olha, eu saí de casa ontem, eu morava em Itajubá e vim para cá, para as cílias. Eu saí de casa ontem, meu pai que onda com a minha casa, disse que estava doido para me ver saindo da sala de cirurgia. E o médico dizendo, você não tem nada, você é grove. Eu queria ver você saindo da sala de cirurgia, anestesiada, grove. Como é que eu posso morrer aqui agora, Deus? E minhas filhas? A minha caçula tinha dois anos. Como é que eu posso estar morrendo aqui agora? Gente, nesse momento da minha vida que é inesquecível, veio em cima de mim como a luz de pôr do sol, daquele momento em que a gente pode olhar para o sol e não dói. E eu disse para Deus, além do mais, Senhor, Tu sabes que aquilo que o Senhor queria que eu fizesse, eu não fiz. Mais uma vez Deus me confrontava, mais uma vez Deus me colocava contra a parede, mais uma vez Deus me pedia alguma coisa que era tudo mais importante para mim. E eu falei para Deus, além do mais, aquilo que o Senhor me pediu para fazer, eu não fiz. Mas se o Senhor me der uma chance, eu prometo para o Senhor que eu vou cumprir a Tua vontade, eu vou voltar para o ministério e não vou mais ser fotógrafa. Quando eu cheguei em casa, três meses depois, botei minha máquina em cima da minha cama, espalhei todos os meus filtros, namorei bastante todos eles, me despedi com muito carinho, com muita alegria, e disse a tese, venda tudo. A partir de hoje, eu não sou mais fotógrafa. A partir de hoje, eu só sirvo a Deus. Mais uma vez, os irmãos podem estar estranhando um pouco, quantos irmãos hoje já passaram por mim, você gosta desse cantinho aí, né? Eu estou isolada ali, porque mais uma vez, eu vivo um momento em que sinto Deus, me encurralando contra a parede, me pedindo coisas que nem sei ainda o que. Mas eu sei que alguns sonhos estão envolvidos. Eu sei que decisões que afetarão o resto de vida que eu tenho estão para ser tomadas. E esses dias são dias importantíssimos, cruciais. Amo demais, né? Ilson, eu o considero como meu irmão. E tenho ligado para ele e digo, meu irmão, estou bem linda. Eu estou como cega no meio de um tiroteio. Não sei para que lado eu vou, não sei que decisão eu tome, não sei o que eu faço, mas eu sei que eu tenho que fazer alguma coisa porque eu já conheço os sintomas. Aí eu fui ao médico. fui fazer meus exames e há muito tempo eu não faço. Aí fiz uma homografia. Já vi esse filme. Peraí que a gente precisa repetir um exame aqui de novo. Aí eu disse, Deus, de novo, para a mesma coisa, não, não, Calma aí, Deus. Não, a gente precisa de uns exames complementares. mas eu disse para ela, tudo de novo, moço. Já vi isso um dia. Olha, não fique chateada não, nem se aboce, nem se preocupe. Eu só disse para ela, eu vou me aboce, eu vou me preocupar. A primeira vez que isso veio na minha vida é de graça. Eu nunca procurei por ele, é que me achou. E nem eu estou procurando por ele agora. Não estou procurando por ele agora. Mas se for para eu ir para a sala de cirurgia mais uma vez, dizer a Deus, olha, eu aboço em tudo. Não sei o que ele quer, mas eu sei que eu vou dizer uma coisa para vocês. Com certeza, posso perder mais 10, 15, 20 quilos. Eu abri e li. E eu estou começando com tudo isso, irmãos, porque eu acho que todos esses textos, eles precisam ter um encontro com o coração da gente amolecido. Não adianta a gente tentar ouvir uma mensagem sobre solitude se o coração da gente não está amolecido. Eu estou muito bem, obrigado, eu estou ganhando muito dinheiro, eu estou trabalhando, há tantos anos em determinado lugar, eu estou vivendo assim, eu estou vivendo assim, eu estou vivendo assado, mas chega um momento em que Deus quer nos tirar nas unidas com o ponto. Virar a vida da gente de cabeça para baixo. Transformar toda aquela calmaria em avalanche, colocar as coisas no lugar. Olha, meu irmão, eu pensei, eu vou começar essa série de meditações com o Davi. Porque Davi é um homem como a gente, não é? Pecou, escondeu o pecado dele. Eu disse, mas ninguém entra na caminhada cristã já pensando na queda. Quando a gente entra na caminhada cristã, a gente entra num momento de decisão, num momento de decisão difícil, num momento de decisão que eu tenho que escolher, o que é que eu vou deixar para lá? O que é que vale mais a pena? Eu disse, não, vou começar por Elias. Porque Elias é aquela crise que todo mundo passa e eu entendi que nós precisamos começar por Jesus. Por que por Jesus? Quando Jesus esteve diante de Deus naquele momento no Gére Sêmane, eu vou pedir para você abrir sua Bíblia em Mateus, capítulo 26, e nós vamos fazer três leituras. Versículo 36, a Bíblia nos diz que Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Gére Sêmane. Versículo 36, e lhes disse, sentem-se aqui enquanto vou ali orar, levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu. Começou a enquistecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então, a minha alma está profundamente triste numa tristeza mortal. fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou, meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sei que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou, de novo encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse, Vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se, vamos. Aí vem aqueles, aí vem aquele que me traem. Vamos ler ainda, meus irmãos, Marcos, capítulo 14, versículos 32. E eu estou fazendo essa leitura tripla porque em cada narrativa existem palavras que não estão presentes em todas e que são poder mais importantes para a nossa reflexão nessa noite. Então foram para um lugar chamado Jetsémen e Jesus disse aos seus discípulos, Sentem-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar aflito e angustiado. E lhes disse, A minha alma está profundamente triste e uma tristeza mortal. Fiquem aqui, Vigir. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que se fosse possível fosse afastado desde aquela hora e dizia, Ah, papai, tudo te é possível. Afasta de mim esse cálice, contudo não sei o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro, você está dormindo, não pode vigiar nem por uma hora. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez ele se afastou e orou repetindo as mesmas palavras. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo porque seus olhos estavam pesados. Eles não sabiam o que lhes dizer. Vamos para Lucas, capítulo 22. a partir do versículo 39. Como de costume, Jesus foi para o monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse, olhem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Uma experiência dos irmãos semelhantes e ali Elias. Apareceu um anjo que lhe fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo dominados pela tristeza. Por que estão dormindo, percutores? Levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Decisão. Momento crucial. Jesus, naquele momento, ele não estava sofrendo nem sofreu como Deus. Ele sofreu como homem e como homem ele sabia o que ele iria passar. Porque morrer crucificado era o pior tipo de tortura que se podia submeter ao ser humano. Um romano não era submetido à crucificação. Era humilhante, era vergonhoso. Talvez eu já tenha falado para os irmãos e com certeza nem o senhor já apresentou isso para vocês. Mas um prisioneiro passava carregando postíbulo que pesava mais ou menos 48 quilos. Fazendo uma verdadeira procissão no meio de pessoas que estavam ali falhando e condenando um pecador ou um marginal. Ele não passou por ali sendo aplaudido, ele passou no meio da multidão naquele caminho sendo zombado, ridicularizado, humilhado, envergonhado. Como se isso não bastasse. Na hora da crucificação eles ficavam dependurados, totalmente despidos. Não tinha um fio de roupa sobre eles. Agora os irmãos por favor imaginem nesse instante uma pessoa que levou 40 chibatadas coberto de sangue com uma coroa de espinho na cabeça que também rasgou essa região que é sensível e sangra demais. E os irmãos começam a imaginar o tratamento que as aves de rapina davam para as pessoas que ficavam penduradas numa cruz e sanguentadas suadas e sujas. Não era apenas uma questão de crucificação, era todo um processo que envolvia a tortura. a pessoa não podia sentar, alguns morriam de granuena, outros porque não conseguiam respirar. Era uma tortura de três dias, uma semana, duas semanas de pendurados na cruz. Jesus sabia exatamente tudo que vinha pela frente dele, mas ele sabia que ele era Deus, mas ele iria passar por tudo aquilo como homem. os irmãos começam a perceber que o Salmo 22 registra toda a harmonia de Jesus na cruz. Ele sabia exatamente tudo o que ele iria viver e suportar, tudo o quanto ele iria enfrentar, mas ele não iria enfrentar como Deus, porque ele já havia se esvaziado. E a palavra no grego para esvaziar é como a gente compra um saco de pão e a gente vai esvaziar o saco de pão e a gente vira o saco de pão de cabeça para baixo e bate no fogo do saco para que todo o resto do pão caia. Jesus se esvaziou nesta forma de toda sua realeza, de toda sua divindade e enfrentou a cruz como um como agravante. O pecado de todos nós pesava sobre ele. para quem seria fácil dizer vou enfrentar a crucificação de boa, manda uma, manda duas, manda três. Quem de nós teria coragem de simplesmente chegar para Deus e dizer eu toco, eu vou. Quem de nós simplesmente diria não tenho medo, não estou preocupado, porque tu estás comigo. Será que o fato de sabermos que Deus está conosco, o medo vai embora? O tremor vai embora? Jesus estava ali e disse a Deus eu estou comigo. Passa de mim esse cálice, se for possível, passa de mim esse cálice. Me limpa desse momento e qual foi a luta de Jesus? Olha, a palavra de Deus diz que ele estava profundamente angustiado. Marcos diz que ele estava com angústias de morte. Lucas diz que a tensão de Jesus, o sofrimento de Jesus foi tão intenso, tão intenso, tão intenso que ele suou gotas de sangue. Eu tenho impressão que essa tradução que diz que o seu suor era como gotas de sangue está errado. porque se eu digo como gotas de sangue que a professora está falando, eu estou usando uma atitude de comparação e não havia comparação. Há uma realidade de que naquele momento Jesus suou gotas de sangue e ele suou gotas de sangue pela pressão, pela tensão, pelo momento em que ele estava vivendo. Cientificamente esse teu nome. Deixa eu ver aqui um dono de para dar para vocês hidro hemohidrose. Cientificamente está provado que isto é possível e como é que isto acontece? Isto acontece no momento em que uma pessoa está por demais pressionada e estressada. Os vasos que rodeiam os polos se rompem e o sangue se mistura ao suor. Existe mais um caso na história da humanidade que é de um soldado que estava em combate na segunda guerra que suou gotas de sangue. Jesus não suou gotas de sangue apenas porque ele era Deus. Jesus suou gotas de sangue porque ele estava travando um momento dificílimo, um momento que só ele e Deus poderiam enfrentar, um momento de solitude e solitude não é solidão. Solitude é uma opção que nós fazemos de estar sós com Deus. veja qual é o costume de Jesus sair para o monte para orar. Neste momento em que nós estamos analisando a palavra de Deus nos diz que ele foi com os discípulos pegou três dentre os discípulos se afastou com esses levou e pediu para que eles orassem e para esses três ele também diz fica aqui que eu vou mais ali prova. Existe um momento gente na vida da gente como crente como ser humano um momento ímpar um momento único um momento exclusivo de criticar com Deus que ninguém pode viver por nós que ninguém pode expressar por nós é o momento em que a nossa alma se encontra com Deus e a gente tem é o momento em que Deus espera ouvir você uma resposta é o momento em que você encostado na parede Deus diz assim você vai ter que responder e não responda não responda não meu filho continue o seu caminho se fazendo de endurecido se fazendo de dormente ou com alzaia mercedar finja que não está vendo o que está acontecendo com sua vida finja que não está estudando o que Deus está lhe dizendo finja que não está vendo o que está acontecendo continue dizendo a Deus não vou não passo nem quero veja qual é o fim da sua vida eu não sei se eu posso falar um pouco mais da minha vida são detalhes tristes são detalhes tristes todos que estão aqui eu tenho um compromisso com Deus se você está diante de um momento que vai tomar e precisa tomar uma decisão seja lá o que for se você não sabe o que Deus quer não faça nada aproveita os dias de retiro aqui em Mato Dentro eu até estava falando para a Luciana gente que nome de lugar brigou no Mato Dentro que não faz um vídeo tão forte não queria um bocadinho para mim Mato Dentro aproveita os dias em que você se encontra no Mato Dentro encontre um lugar para Deus abre o seu coração para você suar gotas de sangue encontre aqui um Getsamani você sabe o que significa Getsamani? sabe o que significa Getsamani? primeiro Getsamani era um jardim cercado de oliveiras como é que se vira o o azeite? na prensa na prensa né? e o nome daquele jardim tem tudo a ver com essa pressão Getsamani tem a ver com essa pressão e Jesus foi ali não foi à toa existe uma pressão de Deus existe uma pressão do homem e o homem querendo dizer Deus eu não vou e é Deus dizendo para o homem eu quero você existe um homem que está fugindo do que Deus pede e existe um Deus dizendo eu não vou deixar você escapar você é meu eu te peguei eu te segurei e eu escolhi você para fazer a minha obra como ele escolheu alguns aqui hoje esta noite e não é só isso não Deus quer dar um rumo novo a sua vida Deus quer dar um rumo novo a minha vida Deus quer dar um rumo novo na vida de todos nós não podemos dizer 100% seguros que estamos fazendo o que Deus quer quem aqui tem certeza de que está fazendo a vontade de Deus levante a mão se eu levantar a minha ajuda mas se eu levantar a minha eu não vou ser verdadeira sabe por que meu irmão é como eu falei no início Deus está me pedindo algo que eu nem sei o que é mas uma coisa eu sei o plano de Deus é perfeito eu fiz algumas anotações sobre a vontade de Deus a vontade de Deus sabe gente Deus tem um compromisso conosco Paulo fala lá em Romanos que em todas essas coisas nós somos mais que vencedores mas o fato de estarmos fazendo a vontade de Deus não carimba em nós não carimba na vida da gente o passaporte da vitória aos olhos do mundo nenhum de nós aqui tem um carimbo que vai se dar bem nesse mundo sabe por que meu irmão o compromisso de Deus e o compromisso nosso com ele é da eternidade o compromisso que ele assumiu conosco foi um compromisso de eternidade não é um compromisso temporário com dano social um dia desse alguém me ligou e disse a senhora viveu sua vida inteira para Deus aprontaram com a senhora fizeram tudo o que quiseram com a senhora mas a senhora não está aí fiel a Deus pastoriano e essa língua a língua toda que a gente sabe quando o diabo quer usar alguém para tentar derrubar a gente que ele está desesperado já tentou de todo jeito não conseguiu não é que a gente não tem perfeito não mas é como se fosse aquele golpe certeiro agora você cai ou você cai senhora está aí não é estrufiado quer que caia logo naquele dia eu disse olha eu não tenho pretensão nenhuma não viu mas deixa eu te dizer uma coisa sempre me saindo de consolo talvez Deus tenha permitido que eu passasse pela fome pela nudez pela doença pelo desamparo pela traição e por tudo que é coisa que os seres humanos passam para mostrar a quem observa a minha vida que eu amo a Deus independente do que Deus me dá eu não estou com Deus do que Deus me dá estou perdendo porque Deus é Deus Deus é tudo Deus é maravilhoso não é não é se for rir está tudo bem se for pobre tudo bem minha salvação está no céu e é isso que ele fez com Jesus e é isso que ele quer fazer com a gente a gente recebe cobrança da sociedade a gente sente a sociedade exigindo da gente cobrando da gente e a gente se esquece que o compromisso da gente é com Deus e é um compromisso de eternidade gente não é um compromisso desse mundo não eu já vi tantas pessoas tantas pessoas ricas ficarem pobres eu já vi tantos pobres ficarem ricos mas quem perde a salvação? meu irmão quantos aqui tem uma pequena angústia no coração? quantos aqui estão sentindo o coração apertadinho? sentindo que precisa fazer alguma coisa que não sabe o que é sentindo que precisa tomar uma decisão mas também não sabe o que é eu preciso de carruzé para onde mas não sei nem como eu vou quantos aqui sentei isso hoje olha somos solidários todos estamos assim e eu pergunto a você qual é o tempo que você tem dado para ouvir o que Deus quer dizer ao Senhor? Jesus se retirou e foi para um lugar reservado ele não estava em solidão de alma irmãos percebam isso a solidão é algo inferior é forçado não acontece de livre espontânea vontade a solitude é uma opção eu estou me afastando eu estou me isolando para ouvir a voz de Deus a solidão não você pode estar aqui no meio não tem ninguém você está só solitude é um momento da alma em que a tua alma se encontra com Deus você escuta Deus você encontra forças para obedecer seja no que for a escolha de Jesus foi difícil nas devidas proporções a sua escolha pode estar sendo difícil mas se é o que Deus está pedindo de você entregue 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 e siga adiante com Deus porque a questão da vontade de Deus não é agora é ainda Jesus não saiu só saiu com os seus e se afastou dos seus para ficar sós com Deus você tem uma oportunidade São Paulo é corrido é uma vida agitada mas se assim não está diferente eu estava falando hoje com algumas pessoas aqui que eu tomei uma decisão uma decisão que eu já tomei para esse ano de 2013 quando chegou o fim do ano eu disse Deus de verdade se eu sabe que é de verdade eu não tenho mais força eu não tenho mais físico para trabalhar o ano de 2013 como eu trabalhei em 2012 não tem não tem no mundo não sei o que vai acontecer mas eu não tenho condições físicas de trabalhar como eu trabalhei em 2012 e só de pensar na carga de trabalho que eu tinha eu já ficava tremendo eu não queria o de um ano nem o fez aí o que aconteceu eu vivia pedindo a Deus para ser demitida vocês já fizeram isso? aquela mulher me estressava demais gente meu Deus do céu a escola abre a aula começa às 7h às 6h25 eu estava esperando a mulher no botão para abrir a escola para poder entrar nunca voltei dando a minha aula modéstia a parte eu sou uma boa professora eu sou chata mesmo eu pensei exigente eu vou fazer o que? você sou crente eu vou chegar lá para enrolar eu vou lá eu vou dar 50 minutos de aula e 12 50 minutos a professora chega chega não meu filho ainda tem todo tempo quando tem Laudiceia para enviria a provar não pelo amor de Deus aí eu já chego Laudiceia chegou Laudiceia chegou para não deixar de vir de filar e olha eu pego cola de tudo que é jeito vocês não imaginam vocês ficam loucos é cola eu pego cola de tudo que é jeito de tudo que é jeito vocês não imaginam que eu pego e eu tenho cola no partido lá que não me dá as dicas como eu não dou aula para ir na escola ele me dá e fica ó professor eu compro aquelas canetas de reto projudo eu boto fila na lente do óculos menino eu chego na ação de aula eu pego o som lá da fila tá dentro menino eu faço o som eu tô aqui e por aí e o menino é que ensinaram que bota fila até no biscoito se o professor chega junto eles comem o biscoito só sou torta eu vou chegar lá e eu cheguei lá e disse ó gente eu vou eu vou meditar eu vou pedir a Deus e me deu uma estratégia para arrumar essa sala viu aí quando eu cheguei lá disse ó vamos virar essa cadeira vamos virar essa cadeira professora você não vai fazer isso já fiz vamos lá eu sou chata mas eu sou legal também e aquela mulher então chegou pra mim armou uma confusão levantou um monte de mentira contra a minha pessoa armou uma reunião na frente dos alunos a série moral fraquei tudo nos dois celulares fraquei tudo o dedo eu tava pensando que ia acontecer quando acabou essa reunião ela disse eu fui esperando a professora lá embaixo tá sendo eu tava tremendo eu nunca tinha sido demitida na minha vida aí ela chegou lá olha professora a partir de hoje a empresa não precisa mais dos seus serviços muito obrigada a senhora não sabe como eu tava pedindo a Deus pra que fizesse isso comigo eu não aguentava mais trabalhar Deus abençoe a senhora isso aí acredito a Deus aí eu disse tô linda né que nada gente esse a gente ser viciado num trabalho é um castelo aí eu disse como é que eu vou sustentar minhas caras vou distribuir currículo por aí né vou distribuir currículo por aí aí tô lá distribuindo currículo aí lá o que dia você pode vir não sei acabei de ser contratada por outra escola só que eu tô com medo eu acho que eu não vou pegar isso porque eu vou ter que trabalhar das sete da manhã às sete da noite eu saio de casa às quinze para as seis da manhã só que eu não vou pegar isso não né Ilson acho que eu não vou aproveitar isso não aí cheguei lá uma diretora não eu quero você eu quero você eu quero você tá certo tá bom eu não posso trabalhar esses dias que a senhora quer a gente arruma o horário arrumou o horário aí tem outra coisa olha eu sou crente eu gosto de mentira eu não gosto de fofoca eu não gosto de disse-me-disse e outra coisa o que eu tiver que falar vou falar pra senhora assim olho no olho tá então é por isso que eu vou dizer eu vou fazer um mestrado vou passar duas semanas fora porque a senhora vai me contratar e depois eu vou faltar a doença não, não você não tem problema não você perde duas semanas porque você tem que juntar uma pessoa aqui pra se instituir você fiquei enrolada do mesmo jeito cheguei em casa e disse a Sara Sara eu tô indignada eu tô indignada Sara sim, Sara eu tô indignada olha eu vou dizer uma coisa eu não quero trabalhar desse jeito não mas era mãe a mulher ficou falando na sua cabeça e você foi lá e disse sim mas eu parei pra pensar e disse eu vou dizer não é não mesmo eu não tenho condições eu preciso de tempo eu preciso me cuidar eu preciso dar tempo ao meu Deus eu preciso dar tempo a mim não adianta trabalhar do jeito que eu tô trabalhando gente, eu tô em ensino nem tô em ensino eu tô maiômica da braia eu me contento de passar pelo ônibus e dar e ver o mar sentir o cheiro coisa boa meu irmão é no nome de Jesus eu tô brincando 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 assim mas no nome de Jesus é uma conversa séria que você precisa ter com Deus e quando eu falo de conversa séria eu falo de conversa séria do tempo que Jesus tem daí eu sou meu amigo viu coitado dele daí eu sou eu tive um pega pra cá pra com Deus esses dias aí falei pra ele aqui cheguei pra Deus e disse Deus eu nunca senti o que eu estou sentindo agora mas eu preciso dizer pro senhor o que eu tô sentindo porque eu sei o senhor sabe eu tô com ódio eu quero que morra e eu estou falando pro senhor porque eu sou sincera pro senhor o senhor sabe o que tá aqui dentro de mim eu tô com ódio Deus eu nunca senti ódio na minha vida mas eu tô sentindo ódio Deus por favor tire isso dentro de mim porque eu sou tua séria eu não quero isso e o aspirador do pau ligado pra ninguém eu queria conversa porque o meu apartamento foi dividido ao meio e fizeram uma parede de gesso e deixaram a moraca aberta num apartamento pro outro eu tô aqui no quarto eu tô com ódio e o povo vindo minha conversa com Deus e na dor ligasse ninguém escuta mas eu faço eu faço eu rasgo meu coração diante de Deus e digo Deus é esse que tá se passando comigo e eu sei que isso não bonita com tua palavra eu quero que o senhor tire esse dia a visita aí depois que eu fiz isso eu disse vou ligar com uma pessoa que é crente 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 e vou falar pra ela olho no olho ele pra falar porque ela é muito fácil ela disse eu vou falar olho no olho fulano tu pode falar comigo é uma amiga de mais de 30 anos também posso onde é que a gente se encontra eu disse onde é melhor pra você eu disse que eu sou eu onde é melhor pra você a gente se encontra lá no shopping tá bom que hora duas horas tá bom outro café assombrado tá bom vamos lá e aí tudo bem tudo ótimo sabe por que Deus te chamei aqui porque eu fiz uma confusão pra Deus mas eu disse aí que eu precisava falar com alguém e o que foi lá eu disse que tô odiando eu disse que tô odiando que eu quero que morra e Deus tirou isso tudo no meu coração posso dizer pra vocês uma boa não quero não até pedir perdão Deus vá pra cruz hoje a cruz não é lugar de morte é lugar de vida sabe o que que tá matando você o seu conflito não resolvido com Deus sabe o que que tá te consumindo a falta da decisão que você precisa tomar sabe qual é a tua pressão é saber que Deus não quer onde você está nem fazendo o que você está mas você não consegue abrir mão talvez de um padrão social se você vai suar gotas de sangue eu não sei mas eu sei de uma coisa vem a ressurreição vem a glória vem a bênção vem a transformação que nenhum demônio tem um dado entramado do diabo pra poder te derrubar tá sofrendo Jesus sofreu fugiu do medo fugiu do sofrimento não ele encarou o sofrimento agrou as consequências mas ele ouviu e obedeceu num momento de solitude quantos aqui hoje queremos dizer a Deus eu quero e eu preciso ficar a sós contigo pra ouvir tua morte quantos aqui hoje tem coragem de dizer a Deus Senhor se o Senhor manda larcar o emprego eu vou largar primeiro eu acho o outro nada eu vou largar ou então eu largo vou procurar outro né quantos aqui hoje querem estar a sós com Deus a gente veio pra cá pra descansar a gente veio pra cá pra ficar só esconder pode ser que eu escandalize alguém agora mas eu entendo perfeitamente quanto Jesus diz assim tu quando orares entra no teu quarto fecha a porta e a coisa ali é entre Deus e você momento de total intimidade intimidade que hoje anda sendo defassada né a ideia da intimidade anda sendo defassada mas Deus quer estar a sós com você no dia a dia nós não temos este tempo nem esta oportunidade mas hoje amanhã depois da manhã você tem você chegou aqui pesado sobrecarregado angustiado se sentindo espremido e pode sair daqui aliviado como a resposta de Deus depende apenas de você não sei porque eu sinto Deus me levando nesse lado de casa engraçado você sabe quantos de nós queremos tomar uma decisão e não sabemos qual é decisões de peso decisões que vão mudar radicalmente as nossas vidas como foi no caso de Jesus decisões que estão nos angustiando decisões que parecem que vão nos levar a perdas perdas materiais se eu vou perder materialmente falando hoje eu tenho certeza que Deus vai me dar melhor amanhã talvez eu não ganhe tanto quanto hoje mas eu terei outras compensações estava dizendo ali para a Luta Luta eu sou diabética eu sou diabética eu sou diabética eu sou diabética eu tenho um monte de diabética mas eu faço questão de manter minha dieta com doce com um eu fui para a endocrinologista levei 10 anos lá ela disse eu nunca tive um paciente como você olha você está de parabéns mas eu com doce viu de vez em quando eu vou lá na sorveteria com minha filha toma um pote de sorvete pote de calda pote de risco pote de castanho toma tudo aqui em vez só que depois eu vou caminhar para queimar o meu fome eu sou assim se quiser eu vou nunca ah né se eu faço como eu vou fazer né é fácil mas eu vou diminuir ainda outra gente estava conversando não sei quem foi que me perguntou se lá no céu ia ter sorvete eu disse ah tem que ter que ter sorvete do céu se você tem uma decisão para tomar eu estou falando isso se olhe não escute a voz de ninguém escute a voz de Deus e a voz de Deus é que as duas ensinam como ouvir é um cício uma coisa é suavidade e é por isso que a gente precisa estar na sua escolha no silêncio na solitude no isolamento por opção ah nos primeiros momentos a sua alma vai te permear você vai ver passar tudo na sua cabeça mas você vai se render e vai ouvir quem está enfrentando esse momento sério quem enfrenta esse momento sério aqui vem aqui à frente eu hoje estou aqui eu não sei o que Deus quer de mim mas eu sei que é o que eu não queria eu tenho certeza disso mais uma vez é o que eu não quero quantos quantos querem se culpar hoje e dizer a ver glória a Deus eu quero ouvir a tua voz eu quero ouvir a tua voz eu quero ter a tua direção eu quero saber qual é a tua vontade custe o que me custar não é o que custa não genericamente não você tem que pagar com o preço e você vai pagar com o preço ninguém vai pagar com você não há mais alguém alguém aqui que está com muito medo de perder o emprego de mudar o emprego de abandonar o emprego eu não vou dizer que Deus seja louvado eu amei por isso porque ele está comprando livre o emprego mas se for a vontade de Deus que faça a vontade de Deus chegou no fundo do poço não sabe como sair dele a Bíblia diz que Deus tem um caminho na tormenta a Bíblia nunca nunca em momento nenhum diz que a gente ia viver na beira da praia mas diz que a gente ia passar pela beira da praia e também ia passar no vale da sombra da morte qual é o diferencial ele está conosco nós não estamos só ele vai com a gente no vale da sombra da morte eu vou pedir a Wilson para nos dirigir a Deus em oração nesse instante cada um de nós aqui que sabe que tem uma decisão para fazer chegue para Deus agora com o coração rasgado e diga olha Deus eu tenho que tomar essa decisão eu estou com medo eu estou inseguro minhas pernas tremem eu vacilo Deus mas eu preciso de ajuda eu preciso de ajuda eu preciso tomar essa decisão e eu vou tomar em nome de Jesus amém nosso Deus e Pai conhece os nossos corações conhece o nosso direito e o nosso abisso conhece as nossas ações e conhece as nossas intenções tu sabes tu sabes o que está preparado para cada um de nós tu sabes que não sabemos o que de mal ou bem pode vir pela frente mas sabemos mas sabemos em quem temos Cristo tu conhece o coração do teu povo tu sabes tu sabes o que cada um está sentindo nesse momento e tu conhece o desejo da alma de cada um por isso eu quero te pedir que tu possas fortalecê-los nessa caminhada que é difícil Senhor mas tão importante para nós que somos teus filhos nós queremos viver fazer a tua vontade mas sabemos tem preço Senhor por isso capacita pela tua graça cada um de nós fortalece-nos e dá-nos a coragem para empreender essa caminhada e descobrimos a tua direção em nossas vidas eu oro em nome de Jesus amém